Eu sei que vocês pensaram que eu tinha morrido, mas estamos de novo aqui na quadra para gravar mais um vídeo para vocês. Hoje eu vou tentar colocar a câmera em um ângulo diferente. Para ver, eu trouxe umas cordas aqui, para ver se eu consigo amarrar a GoPro. Primeiro que vai ficar um ângulo melhor. É nóis, bora para o vídeo. Olha o Evo, parece que é intuir o Evo. Vilevo, quanto pagou isso aqui? Ah, foi antes. Hã? Tchau. 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 Ei, 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 ei Ei, 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 ei Ei, ei, ei Deixa eu parar, hein Ai, vai bater Ai, vai bater Ai, vai bater Ai, vai bater Ah Vai bater Vai bater Vai bater Deixa eu parar Ré Vai bater Ré 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 Eu bati os dedos no chão da quadra, tá meio inchado, igual eu vou jogar na linha. Eu bati os dedos no chão da quadra, tá meio inchado, tá meio inchado, tá meio inchado. Eu bati os dedos no chão. Eu bati os dedos no chão. Eu bati os dedos no chão da quadra. Eu bati os dedos no chão. Eu bati os dedos no chão. Eu bati os dedos no chão. Ah, daí de jogar pra cima da bolada do Ninho, Cleandro Guggenheim Guggenheim Ah, tuja tua Ah, tuja tua Engrabe Oh Ah Oh Oh Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Lindo passo, Cristian. Esquerda, hein? Dá assistência pra mim que eu coloco lá. Vamos lá. Ah, foi mal. Sein. Aí, galera. Deixa o like no vídeo aí. Se inscreve que ela funcionou por aqui. Vamos ver se melhora o meu dedo aí agora. Próxima vez ela tá meio torto aqui. Bom é comentar aí muito aí pra eu trazer mais vídeos pra vocês. É nóis.